A equipe de salvamento terrestre do Corpo de Bombeiros de Guaxupé foi acionada pelo Cobom de Varginha para atender a uma ocorrência de colisão veicular entre um automóvel de passeio Voyage e um caminhão VW 18.310 Titan. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, 28 de outubro, por volta das 13h40, próximo à Destilaria Alvorada, em Guaranésia. Segundo informações de testemunhas no local, o caminhão, carregado com fardos de sacas vazias de café, seguia no sentido Arceburgo a Guaxupé, quando, por causas ainda serem esclarecidas pela perícia técnica da Polícia Civil, colidiu frontalmente com o Voyage, que trafegava na direção oposta. Com forte impacto, ambos os veículos ficaram destruídos e pararam na lateral da pista. O condutor do Voyage, de 46 anos e residente em Guaranésia, infelizmente não resistiu aos ferimentos e, aparentemente, teve morte instantânea no local, ficando preso às ferragens do veículo. O condutor do caminhão, apesar da gravidade do acidente e das condições em que ficaram os veículos, não sofreu ferimentos. Ele foi atendido pela equipe de resgate da EPR Vias do Café e liberado no local. A Polícia Militar Rodoviária esteve presente para controlar o trânsito. A equipe de apoio da EPR Vias do Café ficou encarregada da remoção dos veículos e da limpeza da via, que não precisou ser interditada, mas funcionou em meia pista por um tempo. Após a liberação da perícia técnica da Polícia Civil, a equipe de salvamento terrestre do corpo de bombeiros providenciou a retirada do corpo da vítima das ferragens, repassando-o para a funerária para os devidos procedimentos fúnebres. Obrigado. Obrigado.